E aí galera, de boa? Seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Genshin, tá ligado? Bom gente, hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês, né? Que vocês tão adorando esses vídeos onde eu vou jogando, explorando mapa, pegando baú e conversando com vocês em algum tema, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema que é upar personagens aqui do Genshin, né? Cara, quando eu era mais novatinho no Genshin, eu tinha muita dificuldade em upar os meus personagens, né? Porque, cara, eu não conseguia fazer nada, tipo, pô, só de precisar de 3 já de nutriculosa eu já tinha problema, véi. Eu nunca vou esquecer que tinha um dia que eu fui upar minha Beidou, eu precisava pegar 3 já de nutriculosa e eu fiquei, meu Deus, nossa, que trabalheira, que trampo, mal sabia eu que tava por vir aí na minha vida, né, véi? Mas, cara, literalmente, Genshin também é um jogo que você percebe que quanto mais você joga, mais você vai se acostumando com essas mecânicas de pegar itens, de farmar pra upar personagens e tal. Mas, principalmente, no começo é muito complicado, né, véi? Porém, eu tenho algumas dicas que eu uso, tipo, na minha gameplay, né, na minha jogatina pra atalpando os times dos personagens que eu quero da forma mais rápido possível e, tipo, mais, entre aspas, segura possível. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Só deixa eu pôr aqui um personagem elétrico, porque, né, enquanto eu vou falando, né, o que eu faço, eu gosto de fazer nos puzzles e tal. Eu fico real feliz que vocês estão curtindo esses vídeos aqui no canal, mano. Porque, pô, mano, é um conteúdo que eu tô gostando muito de fazer, conversando com vocês, só trocando uma ideia sobre algum assunto, né, enquanto eu vou aqui explorando, pegando baú e blá blá blá. Tá bom, deixa eu tirar agora a ficha aqui. Vou pôr o meu time de escaramute normal aqui, que é a Laila e Faruzã, aqui no lugar da Nahida. Eu nem sei porque tava, eu acho que... Ah, lembrei, foi coisa de missão. Esse aponto pra outro baú, apontou aqui pra cima. Bom, o que eu faço é o seguinte. Primeiramente, eu separo aqui, ó, eu venho aqui na formação, ajuste de equipe, né, e eu monto o time que eu quero. Por exemplo, esse é o meu time de escaramute, eu venho aqui e coloco todos os personagens. Aqui é o time da Rutal, que já tá pronto também. E aqui é o time que eu tô upando no momento, que é a Nahida, Kirara, Yelan e Kukichinobu. Então eu venho aqui, eu primeiro, eu penso na estratégia da comp, qual que vai ser. Por exemplo, eu decidi que eu quero fazer a minha Nahida DPS, entendeu? E eu quero fazer muita proficiência na Kukichinobu. A Kirara vai ser minha shielder e vai causar ressonância dendro, né, porque 2 dendro aumenta a proficiência em 50, e a Yelan vai ser minha aplicadora Hydro pra fazer Hyper Bloom. Bom, ideia formada. Rutal, vaporizar, shieldzinho sem segredo, escaramute per carry aqui com 2 buffers e 1 shielder. E é isso, primeiro você vai montar o seu time e ter a ideia. Caso você ainda não tenha os personagens que você quer pra esse time, tem como você pré-farmar pra eles do jeito que eu vou mostrar. Porém, eu prefiro, né, ver os personagens que eu tenho na minha conta e tentar fazer um time em cima do que eu tenho na minha conta. Por exemplo, a Kirara não é a melhor opção aqui. Porém, do que eu tenho na minha conta, é o que eu quero fazer, tá ligado? Tem gente falando, ah não, desfaz o sino, que não sei o que, eu não quero opar o sino, eu quero a Narhida DPS. Então é isso, montou seu time, viu os personagens, e agora o próximo passo é o seguinte. Beleza, depois que você separou ali os personagens e tal, você vai ter que ter em mente uma ordem que é pra opar seus personagens. A ordem é o seguinte, primeiro, você vai opar nível. Você vai ver se você quer pôr esse personagem no 90 ou no 80. Por exemplo, minha Narhida tá no 90, porque ela usa proficiência muito bom pra ela, ela vai ser minha DPS. Aí ela é 90 porque é minha sub-DPS, aumenta o dano e tal. Porém, a minha Kirara eu vou deixá-la no 80, porque ela é minha Shielder e tal, não tem tanta necessidade de ela estar no 90. Agora, a Cookie eu ainda vou pôr no 90. Por quê? Porque ela usa proficiência, então isso ajuda. Então você vai ter que decidir o nível que você vai pôr os seus personagens. Depois que você decidiu isso, você vai tacar no seu Google Calculadora Genshin e vai cair nesse site aqui. Toma cuidado pra não cair num site falso aí, porque tá cheio de site falso atualmente. Aí beleza, por exemplo, você vai vir aqui na narridinha, selecionar do nível 1, ou o nível que o personagem tá, até o nível 90. E aqui aparece o que você precisa pra tá elevando o nível desse personagem. Então o que eu faço basicamente é pegar o meu time inteiro, ver tudo que eu preciso e ir atrás um por um das coisas que eu preciso. Por exemplo, eu tô upando agora a Cookie, a Cookie, né? Então aqui, a Cookie de novo, cadê? Não apareceu, deixa eu procurar aqui a Cookie. Aqui a Cookie. Então eu coloquei ela no nível 1 até o 90. Então, cara, eu fui atrás aqui de pegar a Erva Naku. Então eu fui lá, peguei 168, e esse nome aqui é bem, né, bem, bem paia. Mas aí beleza, eu fui lá e comecei a farmar todas as plantinhas que eu precisava. Aqui ó, eu preciso de 168. Então eu fui fazendo por partes. Peguei todas as plantinhas que eu precisava pra Cookie. Peguei todas as plantinhas que eu precisava pra Narhida. Todas as plantinhas que eu precisava pra minha Kirara. E todas as plantinhas que eu precisava pra minha Yelan. É que a Yelan upei antes, né? Mas é a mesma coisa que eu fiz. Depois fui atrás das pedras, que são mais fáceis, né? Depois eu fui aos pouquinhos, conforme os dias passando, farmando isso. E o drop de boss. Então você vai fazer isso com todos os personagens que você quer no seu time. Vai vir aqui, ah, sei lá, do level 1 até o level 80, vai. Se você não quer por 90. Aí beleza, aqui vai aparecer o que você precisa. Então você vai priorizar a farmar isso aqui tudo primeiro. Até mostra os cards XP que você vai precisar. É só você depois somar e fazer as contas, né? Aí você vai lá, upa seus personagens e tal. Pronto, seu nível agora tá upado. Aí a próxima coisa que você vai fazer é upar os talentos do seu personagem, né? Aqui, ó, tá 5x5 e tal, ainda não tá upada. Só da minha Yelan que tá upado, né? Atualmente. Então você vai vir. E aqui nesse mesmo site, né? Se você pôr o nível dos seus talentos, né? Aqui vai mostrar certinho o que você precisa. E se, por exemplo, você falar, ah, eu não quero upar o auto-ataque. Você põe aqui, ó, 10x10, né? Pra, tipo, o site achar que ele já tá upado. Pra aqui não mostrar os itens necessários pra upar ele. Porque, teoricamente, ele já tá upado, né? Então é isso. Forma os personagens, upa o personagem. Depois você vai upar os talentos. Porque isso aqui não depende de sorte, né? Igual o artefato. Que é a próxima coisa da lista. Ah, na verdade, a próxima coisa da lista seriam as armas, né? É até melhor, na verdade, você fazer nível, arma e depois talento, né? Só que, sei lá, vai do seu gosto aí, né? Do que você preferir. É meio que indiferente essa ordem aqui. A única que eu realmente recomendo você começar é a do personagem. Porque se ele não tá no nível máximo, você nem consegue upar os talentos dele pro máximo. Então, sei lá, arma ou nível. Você escolhe um dos dois pra começar, né? E, por último, você vai farmar os artefatos do set do seu personagem. Você vai deixar os artefatos por último. Porque, cara, tem chance de você ficar farmando por meses e não vir o que você precisa. É basicamente isso que eu passei com o meu Scaramucci, né? Eu farmei meses e meses até conseguir uma tiara igual essa daqui. Então, se você ficar dependendo da sorte, você pode ficar até um ano farmando se for muito fudido, né? Com todo respeito. Mas, bom, você seguindo essa ordem, eu já garanto pra você que vai ser muito mais rápido você upar seus personagens. E também tem muito personagem que não requer uma build tão foda, né? Sei lá, um Shielder, você vai tuxar vida e, sei lá, Millilith nele. Não tem muito segredo, né? Dependendo. É um chiquinho da vida, você vai precisar de recargue e tal. Mas, meio que você vai ter mais trabalho, assim, sei lá, em buildar seu DPS e seu sub-DPS, tá ligado? Seu Shielder, seu Buffer, é mais recargue e tal. Então, foda-se, aí é mais fácil. Então, é isso. Essas são as dicas que eu tenho que dar pra como upar personagens mais rápido no Genshin. Eu espero que eu ajude algumas pessoas aí que tá com a conta estagnada a mó tempão. É só questão de você realmente se organizar, né? Outra coisa, né? Lembrando que os talentos têm dias que você pode farmar. Por exemplo, ó, isso aqui da Nahida é só terça, sexta e domingo. Então, você tem que ir ali separar a ordem de dias. Tipo, segunda-feira, farmar pra tal. Terça-feira, farmar pra tal. Então, cara, você vai ver que, sei lá, em um mês você tá com seu time pronto. Não tem segredo, tá ligado? É só jogar, basicamente. O jogo é feito pra jogar e é isso aí. Então, espero que ajude pelo menos uma pessoa. Se inscreve muitão aí no canal, né? Se inscreve, principalmente aí se eu conseguir te dar uma moral ou talvez um incentivo aí. E tamo junto aí, dois de por dia, né? Tamo conseguindo manter aí. Então, se inscreve e tamo junto.